Carnaval! As escolas de samba resolveram voltar com tudo aqui na capital. Douglas Branquinho tem mais detalhes. Por conta da pandemia, não teve aquele desfile, os desfiles tradicionais das escolas de samba aqui de Goiânia em 2021. E no carnaval de 2022 também não. Só que agora, com os novos protocolos, vai ter fora de época, vai ser nesse feriado agora. Começou quarta e vai até domingo. Inclusive, está aqui o secretário de Cultura, que vai dar mais detalhes para a gente. Como é que vai ser, secretário? Então, nós, prefeito Rogério Cruz, teve a sensibilidade de não deixar, mesmo que fora de época, os trabalhadores das escolas de samba ficarem sem o carnaval. Então, a prefeitura, junto com a Secult, está subsidiando esse carnaval. Começamos hoje aqui com a escolha da rainha, da princesa e do rei Momo do carnaval e já com os desfiles aqui na Rua 3. O importante frisar que esse ano, com uma determinação também do nosso prefeito, Rogério Cruz, é que nós fizéssemos um carnaval descentralizado, na frente das quadras das escolas, na região onde a escola faz o trabalho social. Isso é importante para que a comunidade possa participar verdadeiramente. E nós teremos de hoje até o domingo várias apresentações das escolas, além do bloco da diversidade que esse ano foi incluído. programação no site da prefeitura e também da Secretaria de Cultura. E tem batuque, vai lá! Rapaz do céu! E o povo está dançando! Eu já fui no desfile de escola de samba aqui da Rua de Goiânia. Eu estava torcendo para a Flora do Vale, Flora do Vale, que era lá da região leste. Nós não ganhamos não, fomos rebaixados.